Chegando na balada, galera animada E logo que entrei, fui ver caminha gelada Parando no balcão, falei com o garçom E ele respondeu o porquê da invocação Ele disse, é, é, estou a cano de mulher É, é, estou a cano de mulher Ele disse, é, é, estou a cano de mulher É, é, estou a cano de mulher Galera tá animada, a cerveja tá gelada O cano tá passando e ninguém tá estancando É, é, estou a cano de mulher É, é, estou a cano de mulher Ele disse, é, é, estou a cano de mulher É, é, estou a cano de mulher Tentei o celular, tô mandando o áudio pra galera E o baile tá esquentando e o cano ainda passando É, é, estou a cano de mulher É, é, estou a cano de mulher Ele disse, é, é, estou a cano de mulher É, 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 estou a cano de mulher É, é, estou a cano de mulher